Música Recuperamos algumas imagens de Teresa Paula Marques, do, abre aspas, S-U-P-E-R-N-A-N-N-Y, fecha aspas, com 10 anos de existência. Teresa Paula Marques, de 51 anos, continua no centro da polêmica ao protagonizar o novo programa Super Nali, transmitido pela SIC aos domingos à noite. O site Nova Gente recupera algumas fotografias da psicóloga com 10 anos de existência. Música Se nas primeiras imagens, Teresa aparece ao lado de Antônio Ponses de Carvalho, durante um baile de mais caras, na quarta fotografia da nossa galeria aparece num evento no Casino Estoril. A verdade é que a psicóloga continua igual a si mesma. Música Lermais, psicóloga cala críticos em direto e recebe ajuda de Júlia Pinheiro. Em março de 2016, Teresa Paula Marques também realizou um sessão fotográfica que agora recuperamos. Fotos, arquivo Impala Música Música